Jesus te ama Ele quer transformar Ele chora em alegria Ele quer te dar paz Morte e esperança Jesus te ama Ele quer te salvar Fecha a luz Morte e esperança Ele quer te salvar Deus chora em alegria Ele quer te salvar Morte e esperança Se tu quiserem A minha graça Cristo A minha graça Eu te encontrei O meu coração Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Amém.